Olá senhoras e não senhoras, agora são exatamente 10h46 da noite, o painel da Marvel acabou de acabar na Comic Con e eu vim trazer pra vocês o resumo do que aconteceu. Kevin Feige entrou naquele palco e metralhou a gente com anúncios, tá? Anúncios grandes, então vamos lá porque vai ser muita coisa pra vocês. Começamos com o anúncio de que a fase 4 da Marvel acaba agora, em novembro, com Pantera Negra Wakanda para sempre e que Homem-Formiga Quantum Mania, o terceiro filme do Homem-Formiga, é o primeiro filme da fase 5 da Marvel. Depois de dar essa informação, Kevin Feige exibiu na tela o cronograma, o calendário da fase 5 da Marvel e meus amigos, eu vou botar na tela pra vocês uma imagem pra vocês verem o que é que espera a gente. Vocês estão vendo nesse momento exatamente todos os anúncios que nós temos pra fase 5 da Marvel. Então nós temos coisas como a série da Agatha, nós temos um novo filme do Capitão América, nós temos filmes do Thunderbolt, nós temos filmes do Blade, nós temos a série da Echo, nós temos ali a série do Demolidor que ganhou o seu título oficial, Born Again. E nós temos ali Charlie Cox, o ator que é conhecido por fazer o Demolidor na série da Netflix, está de volta e Vicente Donofrio também vai estar presente na série, voltando a interpretar o Rei do Crime. A série, ela está prevista pra ter 18 episódios, o que é muito diferente do que a gente já está acostumado com as séries da Marvel, né? Ali que geralmente tem menos de 10 episódios. Então nós tivemos depois disso um painel sobre Homem-Formiga Quantum Mania, onde nós tivemos a presença do Jonathan Majors, que vai interpretar o grande vilão Kang. Grande vilão. Porque, lembra que eu estou falando aqui, grande vilão, tá? Porque ele vai ser muito importante na Marvel daqui pra frente. Tivemos também a confirmação que Bill Murray vai estar no filme, e que o personagem Modok também vai estar nesse filme. Depois nós tivemos anúncios sobre Guardiões da Galáxia Vol. 3, onde James Gunn deixou claro que este é o último filme dos Guardiões da Galáxia, dizendo que tudo chega a um fim, mas que isso não necessariamente significa que todo mundo vai morrer no filme. A gente já pode esperar que talvez algumas pessoas morram. Tivemos as informações que nesse filme nós vamos explorar um pouco mais sobre a origem do Rocky, né? O nosso Rocket Raccoon. Tivemos ali a informação que tem inclusive uma cena da infância dele aparecendo um Baby Rocky. Vai vender boneco demais. Nossa senhora, vai vender muito boneco. E um teaser de Guardiões da Galáxia Vol. 3 foi exibido lá no painel da Comic Con. Ainda não temos esse teaser pra gente poder ver e comentar nem nada, mas tá aí a informação. O ator Shukwood e Wood, que apareceu recentemente na série do Pacificador, ele foi confirmado como interpretando o auto-evolucionário, um grande personagem dos quadrinhos que vai fazer aí sua estreia agora em Guardiões da Galáxia Vol. 3, juntamente com Adam Warlock, que também foi exibido no teaser de Guardiões da Galáxia Vol. 3. Falando de coisas que foram exibidas lá e não foram mostradas pra gente, nós tivemos um teaser de Invasão Secreta. Uma série que vai estrear em 2023. Foi dito no painel que Invasão Secreta vai ser uma série muito mais densa, muito mais séria, muito mais pesada do que a gente costuma ter. E as pessoas que viram essas cenas de Invasão Secreta disseram que tá muito com o clima de Capitão América Soldado Invernal. A atriz Colby Smulders, que faz a Maria riu, confirmou sua presença na série e disse que nós vamos ter essa série que vai fazer a gente ficar se perguntando quem é quem. Afinal de contas, Invasão Secreta é esse arco da Marvel, onde os Skrulls, eles se disfarçam, mudam de forma pra parecer com os nossos personagens da Marvel. Então vai ser essa coisa de a gente não sabe quem é a Skrull, a gente não sabe quem não é. Ainda falando da fase 5, como vocês puderam ver na imagem, também foi confirmado que a Thunderbolts, que é essa história sobre... É quase como se fosse um esquadrão suicido da Marvel, só que um pouquinho mais sério. Onde nós temos esse grupo de vilões sendo recrutados pra poder fazer parte, fazer coisas boas, né? Ela vai ser a produção que vai finalizar a fase 5 da Marvel. E aí você tá pensando, ah, então beleza, o máximo que eles falaram foi da fase 5. Porque eles também já falaram de coisas da fase 6 da Marvel. Porque nós vamos começar a fase 6 com Quarteto Fantástico. Sim, meu povo, nós vamos ter oficializado agora que Quarteto Fantástico vai ser o filme que vai dar o pontapé inicial na fase 6 da Marvel no final de 2024. O filme tá previsto pra sair no dia 8 de novembro de 2024. E também nessa fase 6, olha aí, eles voltaram! Nós vamos ter dois filmes dos Vingadores no mesmo ano, um pertinho do outro. O primeiro deles sendo Vingadores Dinastia de Kang. E o segundo filme, Vingadores Guerras Secretas. Um dos maiores arcos da Marvel nos quadrinhos vai virar filme. E ele vai finalizar a fase 6. Sobre coisas que foram de fato reveladas pra gente, nós tivemos mais um trailer de She-Hulk que tá muito bom. Ele tá muito legal. Nesse trailer nós confirmamos que vamos ter a aparição do Wong na série. Vamos ter a aparição da Abominação. Vamos ter a aparição do Demolidor nessa série. E mais um monte de coisa que a gente pode esperar. E o painel da Marvel termina com chave de ouro. Porque nós tivemos ali o painel de Pantera Negra Wakanda para sempre. O segundo filme de Pantera Negra. Que infelizmente vem aí após o falecimento do protagonista do primeiro filme. O Chadwick Boseman que fazia o T'Challa. Então foi um painel muito emocionante. Onde eles falaram coisas muito emocionantes sobre o ator. Que é um projeto muito pessoal para as pessoas envolvidas nele. Então nós tivemos ali no palco o elenco completo do filme. Incluindo os atores que vão interpretar. Riri Williams, A Coração de Ferro. E Namor. Confirmando que o Namor está sim no segundo filme do Pantera Negra. E eles finalizam essa parte mostrando tanto para a galera do painel quanto para a gente. O teaser na verdade de Pantera Negra Wakanda para sempre. E esse teaser está simplesmente emocionante. É completamente compreensível você chorar enquanto assiste o trailer. Imagina o filme. Lembrando mais uma vez que Wakanda para sempre estreia no dia 10 de novembro deste ano. Então emoções. Emoções meu povo. Não dá para eu aprofundar em muitos desses anúncios do que eles disseram. Do que a gente pode esperar. Porque foram muitos anúncios. Mas eu espero que eu possa ter trago para vocês um resumão ali. Para você conseguir ficar por dentro do que aconteceu nesse painel da Marvel na Comic Con 2022. Se você gostou desse vídeo. Não deixa de comentar aqui embaixo qual foi o anúncio que você mais amou nisso daí. E de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Fui! Uh-huh.